Eu achei que eu estava mais perto da trave e na verdade eu estava mais para o meio. Fala galera do canal, eu estou se vendo, bora para mais um jogo aqui na BCR, o campo está molhado, choveu, não me diga, está bem poçado, muita chuva e muito barro, vamos usar hoje a Gawassock, a melhor luva da Gawassock para mim hoje é essa aqui, Guerreiro Shield, não sei se vai dar certo hoje, passei para o som de dedo, a luva já está lavada, está seca, mas deve ser molhado para o jogo, está tudo molhado aqui. Os jogadores passam juntos. Vai para o nosso jogador, agora está a hora de nossa morte a�. Ganhando, ganhando, esse é essa p**** hoje aí. Um, dois, três, bonito. Bom galera, camisinha do Chelsea aí, bora para o jogo, Galadidas, Frick e a Luvinha Gawassock Shield. Bora. Cara, tem muita barra aqui escorregando para a cara. Ô Pietro, bora, caralho! Conta, Pietro! Pô, 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 pô! Manda em cima, caralho! Foi longe mesmo, pô! Vamo aí, ó! Pietro, tem que capixar aqui, ó! Vamo... 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 Pô, galera, estão perdendo o jogo de 1 a 0 já. A hora não está marcada, fica um pouco Butina em cima, não vai ficar mais focadinha. um pouco sem posicionamento, eu praticamente me perdi. Eu achei que a bola até ia para fora nesse momento. Eu achei que eu estava mais perto da trave e, na verdade, eu estava mais para o meio. Eu queria tocar porque eu escutei a corrida do cara atrás de mim para tentar segurar o bairro e eu perdi o pico da bola. Eu acho que a bola é mais difícil. Fala, galera. Não sei se está gravando aí. Depois eu tenho que olhar o que gravou. A câmera estava desligada agora quando eu fui pegar ela no segundo tempo. Não sei se esquentou. Não sei. Não sei se gravou o gol. Se gravou, vou deixar o replay para vocês aí. Não gravou. Infelizmente, não jogou de 1 a 0. Pelo amor de Deus, cara. Vacilo ali da zaga ali. Entregou a bola. Acabei de cara a cara. Estava meio posicionado errado. Não sei. Depois eu vou conferir aí. Achei que eu estava muito para o meio. Era para estar um pouco mais para a direita, para a esquerda. O carro ficou no cantinho. Rasteiro forte. Acabou que não deu nem para chegar. Mas vamos lá. Um segundo tempo. Guerreiro Shield. Bora. Fala galera. Olha só. Desculpa interromper. Nesse exato momento. Intervalo do jogo. Mas eu não podia deixar de vir aqui. Para falar para vocês. Cara. Não deixe de comprar. Na nossa grandíssima loja. Real Games. Material esportivo. Assistência técnica. Aqui do MT2 Venom. Ajuda demais, cara. Compra uma luvinha lá. Para ajudar o canal. E a fortalecer. Beleza? E não esquece galera. Que todo mês tem uma rifa rolando aqui no canal. Para ajudar você. Que não tem uma luva. Não tem condições de comprar, mano. É isso mesmo. Uma rifa de 8 reais. Tem rifa de luvas. Stopem. Premium. Por apenas 20 reais. Você participa e ajuda aqui o nosso canal. Beleza? E graças a você. Estamos sobrevivendo nessa pandemia. Obrigado mesmo você pelo carinho. E não esquece de curtir esse vídeo. De compartilhar. De deixar seu like. E principalmente seu comentário. O que você gostou? O que você não gostou desse vídeo? Pode comentar. A gente responde lá. Beleirão? Bora lá. Fica com o segundo tempo desse jogo. Que tá imperdível. Tá bacana. Vamos lá. Nós estamos vendo. Valeu. Tomei pra testar a luva. Tô totalmente seca. Bola molhada. Campo molhado. A luva tá até suja. Mas não deu pra testar. Um chute e um gol. Rapaz. Tô sem caneleira. Sabe aquela sensação de ser esquecido de alguma coisa? Tô pensando que eu esqueci de alguma coisa. Esqueci caneleira. Eu não jogo sem nem pra caramba. Eu treinei de manhã hoje. Sem caneleira. E agora acabou que eu esqueci de botar. um chute e um ato. Um chute e um estudo pro divino. É esse! Um chute e trucoiro. Um chute e um ato por dentro. Um chute e dois chute e dois chute e dois chute e dois chute. Um chute e três chute e dois chute. Olha o fundo errado. 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 Meio de tantas lambanças e caganças, empatamos. Olha o fundo errado. 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 Vai, 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 vai. Vem marcar aqui, baiano. Baiano! Vem marcar aqui, baiano. Espere, espere, espere. Boa, boa, boa. Boa! Boa, nossa paninha! Boa, meu sério. Boa, meu sério. Sai, sai, sai! Vai! 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 P***! É pra fazer, é? Vamo a sobra! Vem, vc! 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 Fica aí em contura, fica aí em contura Ei! Acabando entre, meu Deus! Acabando entre, meu Deus! Aí! Fala galera, aquele jogo que você não faz nada e ainda toma um gol, né? Empatamos um a um Mas no finalzinho eu podia ter feito o gol Não fizemos Fizemos mais volume no segundo tempo Eles fizeram mais volume no primeiro tempo O empate merecido No segundo tempo eles tiveram bastante impedimento Teve uma bola que eles reclamaram ali que estava impedida Outra bola que o cara recuou Falou que recuou para trás Mas não foi recuo No cara de um carrinho para trás em torno de cortar a bola Ele errou o chute E a bola sobrou para o pé do atacante que estava impedimento Então não tem como A regra não é essa, né? Mas vamos lá Primeiro jogo do ano aqui do time do Racionais Empate de um a um Tomamos um gol Não sei se eu tive culpa Depois comenta aí Se gravou também Não sei nem se gravou Mas vamos assistir E vamos isso Valeu Chute Hoje não deu para fazer nada Nem batido de gol Porque hoje não quis treinar Batido de manhã cedo Estou cansado E amanhã tem três jogos Amanhã é uma maratoninha de três jogos para vocês aí no canal, hein? Então segura Que três jogos é brabo É foda Valeu Se inscreve no canal Vamos junto Para o próximo vídeo Tchau Pega a moita aí, moleque Salvou a moita do X, né? Só morreu a bola Porra Não vem a foda, hein? Você está segurando tudo, velho Parabéns 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 A CIDADE NO BRASIL